Os porteiros são divididos em grupos e assumem diferentes áreas de responsabilidade. Alguns levitas são designados para cuidar dos tesouros e ofertas dedicados ao templo. Outros levitas recebem tarefas como oficiais e juízes nas diferentes regiões geográficas de Israel. No capítulo de hoje, algumas palavras muito interessantes definem as diversas pessoas mencionadas. As palavras são estas, abençoado, capaz, valente. A palavra valente aparece seis vezes e significa pessoa forte, pessoa corajosa. Os porteiros, os guardas dos tesouros e os oficiais e também os juízes eram pessoas valentes, corajosas. Certamente você também precisa de valentia e coragem em seus desafios do dia a dia. Saiba que esses atributos são oferecidos por Deus a seus filhos e filhas. De tal forma que você pode fazer esta oração a Deus, Senhor, dá-me valentia, dá-me coragem para viver conforme a Tua vontade. Que a valentia do Senhor acompanhe você no dia de hoje. Que a valentia do Senhor! Amém! 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 Amém!